A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça afastou dois desembargadores do Ceará por suspeita de participação em esquema de corrupção e lavagem de dinheiro. O pedido de afastamento dos desembargadores foi feito pelo Ministério Público Federal. Francisco Pedrosa Teixeira e Sérgio Amaria Mendonça Miranda são alvos de investigações da Polícia Federal. Os desembargadores são acusados de corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro. De acordo com as investigações, eles faziam parte de um esquema de vendas de habeas corpus durante os plantões no Tribunal de Justiça do Ceará. Além deles, o desembargador aposentado Waldsen Alves Pereira, 14 advogados e outras 7 pessoas também estariam envolvidas. Durante o julgamento, o relator da ação no STJ, ministro Herman Benjamin, declarou que foi constatada a soltura de presos em cumprimento de pena, alguns deles considerados perigosos, além de liminares que permitiram o ingresso de reprovados em concursos públicos. Os dois desembargadores foram afastados da função pública e estão impedidos de frequentar o Tribunal de Justiça do Ceará. Legenda Adriana Zanotto